A CIDADE NO BRASIL 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 DERRAMAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inocente coração Ó Virgem da piedade As crianças aqui estão Aceitai nossa rainha Inocente coração Aceitai nossa rainha Inocente coração Ó Virgem da piedade Enxugai o nosso pranto Aceitai essa homenagem Dos filhos Espírito Santo Ó Virgem da piedade Enxugai o nosso pranto Aceitai esta homenagem Dos filhos Espírito Santo Aceitai esta homenagem Dos filhos Espírito Santo Ó Virgem da piedade Nossa excelsa Nossa excelsa Padroeira Seja Mãe a protetora Das famílias brasileiras Seja Mãe a protetora Das famílias brasileiras Mãe a protetora Mãe a protetora Mãe a protetora Vamos todos com alegria Vê o tempo e a sátima... Vê o tempo e a sátima. 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 Vê 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 a sátima. A sátima. Vê a sátima. Vê a sátima. Vê a sátima. Viva Nossa Senhora! Viva a Rainha Pedro Sancho! A Rainha do Agrax! Viva Nossa Senhora! 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 Amém. 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 a nossa mão direita, a Nossa Senhora, e vamos rezar esta Ave Maria, colocando as nossas orações, os nossos pedidos que hoje trouxemos para apresentar o povo da Mãe, na certeza que ela, a minha grandeira de todas as graças, ela possa providenciar aquilo que está colocando em minha vida, na sua vida e em nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendiga a sua voz e para as mulheres, bendiga o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora em nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que estamos aqui todos reunidos para a abertura da festa de Nossa Senhora da Piedade deste ano de 2019, que traz para nós a reflexão dos 140 anos da chegada de Nossa Senhora da Piedade, em nossa cidade. E para abrir a nossa festa, vamos ouvir as palavras do nosso reverendismo, Padre Marcelo, pago da paróxia de Nossa Senhora da Piedade. Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar meu amigo, meu amigo Padre Jair, Padre Jair, Padre Jair, e agradeço-lhe pela recepção, pelo ensino que der para abrir a réplica de Nossa Senhora da Piedade, saudar as autoridades ali presentes, o Senhor Prefeito, o Senhor da Piedade, os vereadores que aqui estão, demais autoridades presentes e representadas, caros amigos finalistas que aqui no reino, visitando-nos todos, filhos e filhas, devotos e devotas de Nossa Senhora. A noite de hoje, certamente, se reveste para nós, de alegria, por estarmos oficialmente abrindo a festa de Nossa Senhora deste ano de 2019, sob o olhar da Virgem da Piedade, cento e quarenta anos de amor e devoção. Neste tema, nós devemos refletir durante as nove noites de louvores, em honra de Nossa Senhora, mais, como eu dizia, se reveste de alegria, mas, acima de tudo, de gratidão. A nossa gratidão a Deus e a esta boa mãe, pelo presente que ela nos concedeu na noite de hoje, que podemos marcar esta data feliz com a restauração da imagem original de Nossa Senhora da Piedade e a chegada de sua réplica, que certamente vai nos ajudar, a partir deste ano, a melhor levar a Nossa Senhora da Piedade a tantas comunidades, a tantas cartelas, e desejarmos receber a visita de Nossa Senhora, e que, a partir de agora, terão a festa oportunidade. Por isso, que a nossa palavra nesta noite é somente de gratidão à Nossa Senhora por tudo aquilo que ela nos concedeu e, ao mesmo tempo, pedir à esta boa mãe que passe à frente de tudo o que ainda não conseguimos providenciar. Para esta festa, nós sabemos que a festa não é nossa, a festa é dela, é da mãe, e que, certo também, como encarnar, nada faltará para esta tão bonita festa que hoje nós estamos em cima. Desde já, a nossa gratidão a todos os que vão demorar para que esta noite pudesse nos oferecer e pedimos que os filhos de Nossa Senhora, os devotos, os espíritos santenses, possamos participar com muito perdão do nome da área de Nossa Senhora, para que, quando chegar o dia 2 de fevereiro, nós possamos deixar reabastecidos na fé, cada vez mais, demonstrando o nosso amor a este todo mundo. Uma feliz festa a todos e que Nossa Senhora da Piedade permaneça com a graça sobre cada um. Uma feliz festa a todos os filhos de Nossa Senhora da Piedade permaneça com a graça sobre cada um. Uma feliz festa a todos os filhos de Nossa Senhora da Piedade permaneça com a graça sobre cada um. Um abraço ao vivo. Muito bom. Quero saudar o nosso parco, o meu Padre Steno, o nosso parco, o Padre Caísson, na paroca de Geridos, e tanto também na pontuação de Nossa Tarota aqui na espírita de Santa do Car stingale da Roma. saudade do barco de Vázia porque os irmãos do Vázia receberam grandemente no coração de um inferno e deram a constação hoje de uma limpeza que vocês têm por nossa vida nossa maturina, nosso Senhor José quero saudar a todos os visitantes os devotos de Nossa Senhora da Piedade e os filhos de Espíritos Santos os Espíritos Santenses que nesses dias vão receber vários visitantes que eu peço encarecidamente e todos os donos que vocês recebem maravilhosamente todos que esse ano seja ainda mais perto aproveitando esse ano de 2019 e faz 140 anos que essa nossa mãe chegou aqui na nossa cidade desde o dia que ela chegou que ela já veio por graças avançadas e hoje eu estava lá em base quando o ex-prefeito o doutor Genival me parou e me disse Fernanda acredite nessa padroeira porque foi ela junto lógico com toda a medicina que alcançou a graça e salvou aquele esposo que estava com câncer grande e graças a Deus que está aí vendo onde é minha e o doutor Genival me deu esse texto muito então essa mãe é poderosa essa mãe é poderosa e é por isso que todos os donos nessa frente também desejam crescerem cada dia mais e eu quero que vocês ocorrem esses sete dias oito dias de fé e rezem mais e votem mais fé votem façam com essa mãe que acredite em todo todos os dias com o seu filho Jesus Cristo vocês continuem aqui no campo porque só ele é o salvador e só ele resolve o problema de nossa nação do município e do estado e de todo mundo então meus amigos se sintam em casa aproveitem e vamos fazer esse 2019 uma das maiores festas religiosas e social do nosso município muito obrigado a todos por exemplo Martin 22 Glória vai Voste aール como nós é Ele é o Vosso que é prefeito gnome Amém. 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 Nossa Senhora da piedade. Amém. Amém. Vamos agora neste momento guardar o silêncio no nosso coração para iniciarmos somente e a bênção da nova imagem sagrada de Nossa Senhora da piedade. Amém. Acompanhem-nos silenciosamente este momento solene, rico de graças para nós, firma de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa alegria e mais um sonho realizado ao restaurar-nos esta preciosidade bem maior que nós temos aqui em nossa terra. Mais uma vez, somente gratidão a Deus e a Nossa Senhora e, acima de tudo, ouvir para a Nossa Senhora este momento feliz em poder ajudar nesta restauração para que o sonho pudesse acontecer e nós pudéssemos presentear Nossa Senhora nos 140 anos com a restauração de sua querida imagem. Com muita fé, com muita confiança, convido a banda de Pedro Velho para que possa entoar, tocar o hino de Nossa Senhora na piedade e acertar-nos em vista a este momento feliz da bênção da nova imagem de Nossa Senhora. Acompanhemos o hino 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 de Nossa Senhora Viva a nossa Rainha. Acompanhemos o hino de Nossa Senhora. Viva a Nossa Senhora. Viva a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! 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 Amém. 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 Amém.